Essa é a polêmica que a gente vai gostar de exaltar, o caso é muito triste, mas a reviravolta que ele tá tomando nos ensina e não é só nos ensina, você que tá em casa, você que tem uma filha adolescente e por aí vai. Enfim, tem os aplicativos hoje de carro, né, que facilitaram a nossa vida, que custam um preço mais adequado e que tá todo mundo usando horrores. E com isso tem um aplicativo, você consegue acompanhar o caminho que a pessoa tá, você vê a cara do motorista, a placa do carro, você se sente mais seguro. Muitas mães deixam os jovens usarem, os jovens usam sozinhos, até nem precisar da mãe, né, porque é baratinho. E aí, uma menina de 17 anos, tava dentro de um carro desses de motorista de aplicativo, quando passou por uma situação de assédio horrorosa. Ô, Franklin, eu chorei, eu suei o bigode, eu fiquei imaginando todo mundo, eu lembrei de coisa que eu passei, todo mundo já passou, acho que uma situação, toda mulher, infelizmente, acho que já passou uma situação constrangedora. Mas com criança e a gente vendo... Não, é de fato uma notícia triste, mas que de alguma maneira a gente consegue levar esse alerta pras pessoas. E a menina, em questão de 17 anos, foi muito esperta, porque ela conseguiu reagir, ela conseguiu identificar e conseguiu agir ali, gravando um vídeo, onde mostra quem é o indivíduo que estava praticando o assédio. Nós temos esse vídeo, claro, a imagem está desfocada pra preservar a identidade dela, então você confere agora e depois a gente continua, porque o indivíduo ainda se manifestou de uma maneira que você não vai acreditar. É que eu sou menor que idade? Não é problema igual a hora. Seria problema se tu tivesse 13 anos, eu acho que tu não tem 13 anos. É. Porque aí tu seria o homem menor incapaz. Sim. 14 anos por cima, tu já é responsável. Tá? O que tu falou? Eu namoraria contigo se tu não tivesse namorado. É, mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Não sou teu pai, nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. É, eu não tenho interesse, obrigada. Ah? Eu não tenho interesse, obrigada. Não, eu tô só brincando, não tô te dizendo que você deveria ter interesse. Hum, tá bom. Meu querido, isso é... É uma revolta, né? André Lopes Machado, um covarde... É o cara que estava no aplicativo. Assediador, canalha, falou ainda da menina. Absurdo, indignação, faria coisas com você que seu pai não faria? Você não tem cara de quem tem 13 anos? Quê? O quê? Que doença, que loucura. Isso é um perigo. Ó, vamos lembrar uma coisa aqui pra começo de conversa. O tamanho do short que uma pessoa usa é do tamanho que ela quiser. Depois, você é um ignorante. Além de um irresponsável, um doido, bem feito. E que delícia que essa menina filmou pra poder quebrar a cara. Tá achando que a gente é idiota, meu amigo? Pra mostrar esse vídeo perguntando pra ela, faria com você coisas que seu pai não faria? E depois você falar que ela tem uma pessoa de 14 anos, pode questionar que a menina tava rindo? A menina tava morrendo de medo. Que esperta que filmou uma medo. Medo de um cara doente que tá falando um negócio desse. O que você poderia fazer com ela? Uma pessoa de 17 anos, um homem desse tamanho? Eu ia ter medo. Imagina uma menina de 17, parada dentro do carro. Medo de você ver que tá filmando. Medo do que ela vai fazer. De você mudar a rota, matar, virar, dar um soco pra trás. Uma pessoa doente que tá falando que faria com a criança várias coisas que ninguém faria. E ainda achar que a menina tava rindo. Como que uma menina dessa pode tá se oferecendo o Franklin do céu? E o shorts tipo Anitta? O shorts tipo Anitta o que que é? De uma mulher bem sucedida, que trabalha, que merece respeito. Chega a dar uma embargada na voz. Porque realmente dá vontade de ofender. Sei que não seria o caminho, estaria longe de ser o caminho. Tem que prender. Mas a indignação é tanta. É, concordo com você. Exatamente. Ele tem que ser preso pra ver se ele aprende e muda esse discurso dele aí. Que é completamente ultrapassado e machista. A gente vai continuar falando desse assunto. A Anitta, inclusive, se manifestou por conta desse trechinho que ele fala. Usando shorts tipo Anitta. A gente vai comentar daqui a pouco. Eu penso o seguinte, de verdade. Que bom que a gente pode passar esse vídeo muitas vezes. Porque eu vi que ele vai talvez ser processado, receber um negócio tipo assim, de conduta inadequada. Só a empresa pra onde ele trabalhava, que realmente o dispensou do serviço. Só faltava também manter, né? Mas, no mínimo, que todo mundo, todas as TVs que a gente tem esse espaço aqui, que é a concessão pública, pra poder entrar dentro da casa das pessoas. Que a gente preste o serviço, divulgar a cara desse André Lopes Machado. Pra que, no mínimo, ele passe vergonha disso. Que o cara possa nem sair ali, ao invés de mandar em volta do quarteirão no bairro. Que os pais vão tirar as crianças pra falar, ó, é esse aí, ó. É esse cara aí, esse bandido. Como que você faz isso pra uma menina de 17 anos? Que que é isso? Que loucura? Que mundo doente é esse que a pessoa vive? E, quando ele fala do negócio do short da Anitta, que você vai mostrar a defesa da Anitta, eu me identifiquei muito com o que ele falou. Short da Anitta, você tá querendo dizer o quê? Uma menina livre, independente, que pode fazer o que quiser, e que com 17 anos, filma um assediador e te fez ser demitido pela sua conduta inadequada. Que pessoa louca! Eu imagino o medo das mães. Eu vi com a Vânia, minha funcionária que trabalha comigo esse vídeo hoje de manhã em casa, Vânia até tremendo, assim, de medo, porque tem filho adolescente. Ainda lembrei, falei, ó, fica tranquila, porque eu sou a pessoa que grava tudo, tá? Então, o que fica a dica pra você mandar pro seu filho? Entrou, grava tudo. Se eu desço do meu prédio, juro por Deus, tá? E desço de um negócio com medo, eu já destravo meu celular, fico aqui, olha... Não, e o cidadão... Tipo assim, que ela não ia ter prova, eu posso fazer o que quiser que é jovem. É, exatamente. Então, daria pra saber quem é essa pessoa. Esse cidadão tá muito equivocado. É uma pena que ele esteja vivendo em sociedade com esse comportamento. Agora, realmente, é a chance que ele vai ter pra mudar. Ele vai ter que repensar bastante. Então, espero que a pena dele seja uma pena, realmente, que vá condizer com aquilo que ele fez, aquele comportamento agressivo. Como é que eu posso... Um homem cantar uma menor de idade e ainda ter coragem de justificar falando aquilo, menor de idade, isso é pedofilia, não é? Procurar alguma coisa com menor de idade, isso é uma doença. Tem que ter vergonha, chorar de vergonha, tem que estar cobrindo a cara. É um cara desconectado da realidade, que tem coragem de dar uma entrevista pra TV e falar. Estava se exibindo com um shortinho ali. Ô, pirô, querido, você acha que ninguém tá vendo esse vídeo que nós estamos passando, não? Ele se acha, ele tenta defender ainda o que não existe... O indefensável. É, não existe defesa. Pra isso, ele fica tentando justificar uma coisa que não tem justificativa. Então, realmente, esse cara é um erro e ele vai ter que aprender. E quando ele falou sobre os shorts da Anitta, ela acabou se manifestando, ela recebeu esse vídeo, ficou extremamente indignada, como todos nós aqui, e acabou se manifestando através do seu Twitter. Eu vou ler pra vocês de casa, ó. Acabei de receber este vídeo onde o motorista da empresa, que assediou uma passageira menor de idade, tenta justificar o injustificável, seu assédio. Dizendo que a menina estava usando um short tipo Anitta e sentada numa posição favorável ao assédio. Nada justifica um assédio. A forma de se vestir, sentar, falar e etc. Não significa qualquer autorização ou pedido ou convite a ser assediada ou invadida, abusada, estuprada e etc. Ela ainda descreveu o significado pra ela usar um short tipo Anitta. Quando a menina está usando um short tipo Anitta, pra mim, significa que ela é independente, não tem medo de ser quem ela é e, acima de tudo, bem inteligente pra denunciar e expor um assediador para que outras meninas não passem pelo mesmo que ela passou. Então, Anitta realmente dispõe aí do mesmo discurso que nós aqui no programa. Ela realmente foi uma menina corajosa de gravar esse vídeo, de expor, de ir fazer a denúncia e usar um short tipo Anitta é realmente isso. É ser uma mulher empoderada, é uma mulher de atitude, é uma mulher de iniciativa. Anitta, no caso da Anitta, muito bem sucedida. Então, esse cara realmente tem que mudar a visão dele de mundo, ele tem que se adaptar ao mundo e ele tem que ser reeducado. Acho que essa é a palavra, ele tem que ser reeducado, porque também não dá pra gente crucificar. É uma atitude abominável, mas ele precisa ser reeducado. Tem terapeuta, pelo menos a minha me falava, pode até depois de uma pesquisa, que fala que pedofilia é uma doença mesmo, não tem curto, tem jeito. Não dá pra devolver a pessoa pra sociedade, ela vai cometer o mesmo delito de novo, em caso de pedofilia, eu sempre escutei isso. Então, eu acho que um cara desse, sei lá, chance, vai mandar podar, jardim, limpar as ruas, fazer alguma coisa que presta, sabe? Não tentar fazer isso com uma pessoa que não tem defesa pra ela mesma. Anitta mandou muito bem mesmo e se eu não me engano, eu acho que não me engano nesse caso, olha que doideira, a menina vira, faz 18 anos, acho que é hoje. Se não for, meu amor, parabéns, você virou exemplo, você salvou um monte de menina que podia ter passado um aperto pior, até que poderia, sabe, ter chegado a vias de fato de um assédio que marcasse mais ainda pro resto da vida, porque isso já foi um assédio. Presente, obrigada por ser você e por ajudar todo mundo.